1, 2, 1, 2, diz pra mim que tá no ramal Direfins também deixa nóis aqui legal Tô com a Val dos Maior, nóis que é lugar ao sol Pra botar no alto e qualquer um poder testar o serol Foi dali pra pior, eu só vi melhorar No semblante do menor, quando tocou o Murrá Nóis tinha sede de vencer, tinha um país Murrá Tinha tempo pra perder, mas nóis preferiu ganhar Do centro pra ZL e da ZL ao centro Eu tinha um MP3, sempre em 100% Falei pra vocês que aqui tava correndo pro merecimento Esse mês eu vou me dar um aumento Vai que vai, cabeça do pai, rap até nos poros cada vez que cai Volta muito mais, dinossauro, nó não dorme, jão Nóis vestia igual olho de oros, dizia meu pai Quem não tem, cão caça com Taurus, 1, 2, 1, 2, diz pra mim que tá no ramal Direfins também deixa nóis aqui legal Tô com a Val dos Maior, nóis que é lugar ao sol Pra botar no alto e qualquer um poder testar o serol Foi que foi, final sim, tô tipo Jamal Dentro da favela, quem não quer tem um milharal Coisa ruim, confere o meu, antecedente criminal Neguinho, não existe amor, aqui você não tá no Taz Mal Eu observo a Ana Luís, entrada é janela É sinal que a VD já entrou na favela Amigo, eu falei pra você ter atenção nas vielas Eu não quero ver um semelhante com o corpo no jornal Vão falar mal, Zé Povinho Vira fóssil, fácil, rápido igual drop um doce Dance a dance, não confunda, eu só pareço dócil d'á A vida é como o valso, e ela mexe os ossos falsos Cruzação não passa, eu sou um homem de negócios Cada qual com seu B.O. Se tá quente, segue o trâmite, ela quis as cartas garras Eu sou um discípulo de gambit 3, 2, 1, 3, 3 momentos interessantes Eu no estúdio, eu no estádio, e eu nos dois que eu disse No round 6, no round 6 ganha quem sabe onde pisa, né No quinto round eu ganhei graças ao Corinthians Feio é não fazer gol e eu sigo essa tese arrisca Piloto bom não é o que voa, é o que aterrissa Eu nunca meço a força do galo usando a crista Todo mundo estudou comigo depois das conquistas Talça teu pai falou, quem não tem cão caça com Taurus E quem não tinha Taurus hoje já virou camisa, falou? 1, 2, 1, 2, diz pra mim que tá no ramal Direfins também deixa nóis aqui legal Tô com a Val dos Maior, nóis que é lugar ao sol Pra botar no alto e qualquer um poder testar o Cero